Uma reunião importante entre os governadores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul no alinhamento de estratégias para a gente poder enfrentar esse momento crítico da pandemia. Os nossos estados têm perfil socioeconômico semelhante, enfrentamos um comportamento da pandemia de fevereiro para cá muito semelhante e, portanto, esse alinhamento é fundamental. O que nós alinhamos? Uma estratégia de estoque regulador de insumos, medicamentos que são fundamentais para intubação, por exemplo, e que estão tendo dificuldade no mercado, acertamos coordenar as nossas compras e formar esse conjunto de estoque regulador sincronizado entre os estados para atender a eventuais necessidades emergenciais de hospitais para esses medicamentos. Ajustamos também em relação às vacinas, que cada estado fazia a sua articulação individualmente, vamos fazer a articulação conjuntamente na provocação às farmacêuticas no intuito de demonstrar firme disposição à aquisição das vacinas e ajudar no Programa Nacional de Imunização para que a gente possa ter mais rapidamente essas vacinas disponibilizadas. Também vamos integrar as nossas centrais de regulação hospitalar, para que, eventualmente, em situações, especialmente em regiões limítrofes entre os estados, mas não apenas, nós possamos também ter articulação para recebimento de pacientes e envio de pacientes, mas rapidamente achando soluções para casos graves que, às vezes, levam tempo para que nos nossos estados sejam encaminhados a um hospital e que podem, rapidamente, eventualmente, ser destinados a um hospital do estado vizinho através dessa integração das nossas centrais de regulação. E também tivemos uma conversa importante com o atual, ainda, ministro, general Pazuello e com o novo ministro, Marcelo Queiroga, tratando sobre vacinas e a expectativa e a perspectiva de aumento da disponibilidade das doses ao final do mês de março e durante o mês de abril, uma expectativa de termos cerca de 30 milhões de doses, talvez mais, no mês de março disponibilizadas aos estados e que isso avance fortemente com a produção aumentada da Fiocruz e do Butantan no mês de abril, além de termos também com eles articulação em relação a esses insumos, oxigênio, medicamentos e tudo aquilo que se fizer necessário para o enfrentamento da pandemia nesse momento crítico. O estado do Rio Grande do Sul vê uma pressão alta, forte nos nossos hospitais, mas que já não aumenta, como nós observamos nas semanas anteriores. Isso é efeito, sim, das restrições, das medidas que tivemos e se prepara para fazer algumas liberações pontuais, com muitas restrições, com muita fiscalização para que a gente possa observar nas próximas semanas, efetivamente, a redução da demanda por internação hospitalar dos nossos hospitais, protegendo a vida, preservando a saúde das pessoas, mas também considerando a pressão econômica para que as famílias tenham a sua capacidade de subsistência. Não há uma guerra aqui entre cientistas e negacionistas, há nesse meio uma população que precisa ser protegida na sua saúde, na sua vida e também na sua capacidade de subsistência. É com esse olhar sensível, equilibrado, com bom senso, com firmeza que o Estado atua para proteger todos os gaúchos.